Olá, sou o Jota Marinsek contando tudo sobre a Pousada do Vale, em Fernando de Noronha. Com uma localização bastante especial, a Pousada do Vale está próximo ao Forte dos Remédios e próximo à Vila dos Remédios, mas ao mesmo tempo, afastada o suficiente para não ter barulho em seu entorno. Esta pousada tem uma forte parceria com Aventuras já há um bom tempo, pois desde que começaram, se destacaram por um serviço bem personalizado e com as últimas reformas, a pousada agora dispõe de um spa, de uma piscina deliciosa e de um restaurante todo reformado. Vale destacar uma tradição que foi criada pelo Solon, um dos donos da pousada e pescador nativo da ilha. A Peixada do Solon, que acontece às quintas-feiras para os hóspedes e que também é aberta ao público. Portanto, se você estiver em outra pousada, informe-se e faça sua reserva com antecedência para participar desse evento gastronômico. É isso aí, Aventuras Viagens, contando tudo sobre a pousada do Vale, em Fernando de Noronha. Aventuras Viagens, contando tudo sobre a pousada do Vale, em Fernando de Noronha. Obrigado.